Tem que ter uma história de vida, é que ele é tímido, mas assim, esse menino aqui já, ele não tem vergonha de falar, ele já morou na rua, né, negão? Hã? Você já não morou na rua, já assim, ficou namorou? Não, morou na rua, ele namorou, negão? Morou na rua, não. Não, assim, de ficar na rua, assim. Não, ele quebra, pô. Morou na rua? Não, de ficar na rua, negão. Assim, na casa larga, você ficou, pô? Ah, tá, é diferente. Você não pode falar aí, você tem, mas não explica, pô. Não, não, já fico. Eu já fico com a paciência com esse negão, mas dois vão aqui, não explica. O que você quer falar? Não, não, o que é isso? Quando eu sofri um acidente, a responsabilidade foi tudo pra minha mãe. Sim. Com 11 anos de idade. Imagino, lógico. É, e tipo, o juiz já, tipo, não, seguinte. E aí minha mãe, tipo, é... Não, o juiz disse o quê? Seguinte. Não, na verdade... Ela perdeu a guarda. É, na verdade, o que aconteceu? Minha mãe, ela não tinha... Minha mãe tem problema de saúde. Sim. Tá. Então, o que aconteceu? Juntou os fatos, ó, tipo, minha mãe também já não queria mais ficar com a gente, porque meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos que não tinham muita responsabilidade, saíam pra rua e faziam o que quisessem, né? Não usavam. Isso. Aí minha mãe começou a falar, não, vou jogar vocês pro conselho tutelar e tudo mais. E acabou que um dia o conselho tutelar tava em casa. Chegou em casa, meu, já tava, já tinha sofrido acidente, tava ali, meu irmão tava do meu lado. Meu, na hora que eu vi aquele carro chegando ali, falei assim, nossa, meu. Fudeu. Fudeu. E eu olhei pra minha situação, meu, eu não corro, meu irmão corre. Ele olhou pro meu... Nossa, foi até engraçado. Ele olhou assim pra mim assim, é, Giovanni, você se fudeu, cara. Saiu vazado, meu. Cara, que louco, a história é muito parecida com a do Carlinhos, né? Isso que eu ia falar. Igual. Parece que é a história do Carlinhos. E aí? É, e aí os caras chegou lá, buscou eu, deu, meus irmãos voltou, aí foi eu, mais um irmão meu, e eu fiquei sete anos nessa casa lá. Sete anos. Sete anos? É, sete anos. É uma casa onde mora uma família e cuida de vários adolescentes, né? Então, fiquei sete anos lá e lá aprendi muita coisa, então foi aí que eu entrei no esporte. Ah, graças a essa casa. É, graças a essa. Ah, que legal, caralho. Isso, eles me colocaram no... Que legal. Através do colégio e tudo mais. E lá que você arrumou prótese, como é que foi? Lá no Rio tem uma que faz isso também, né? Na onde? No Rio. Isso aí, eu não sei. Aquela flor de li, sabe? Então, aí foi... Então, foi aí que a questão da prótese mesmo é... Foi aí que a questão da prótese, eu fui pra um campeonato de natação, comecei a fazer natação, e um lá em Curitiba, um amigo meu falou assim, ó, tem um menino que tá precisando de uma prótese, você não quer não? Eu não tinha nada. Falei, não, beleza. Lógico, pô. Aí, ô louco, vou andar de prós, é a melhor coisa. E foi aí que... Mas foi em Curitiba? Isso, foi através dos campeonatos que eu fui participando. Mas você morava onde nessa época? Eu morava em Apucarana, sempre morei em Apucarana. Terra do Boné, né? Terra do Boné. Terra do Boné, é. Aí, eles levaram você pra Curitiba? Não, daí, através dos campeonatos, eu ia pra várias cidades. Ah, mas você ficou no conselho em Apucarana? Isso, no conselho. Nessa casa? É, nessa casa lá, em Apucarana. E por causa da natação, você começou lá... É, conheci várias cidades, conheci o Brasil. E foi aí que nesse campeonato eu ganhei essa prótese. Aí, comecei a se dedicar, a fazer o encaixe, tudo. Que legal, velho. Adaptação, e aí, meu, a prótese veio. E depois, é, graças a Deus, que através de muitas conquistas, eu consegui comprar uma melhor hoje, né? Hoje eu consegui comprar uma prótese. Pô, que legal, cara. Essa toda, hoje, você teve que comprar. É, sim, aham. Tive que comprar ela, né? Mas é isso, a vida foi seguindo, e graças a Deus.